Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, você curte Silvio Santos? Já comenta aqui, a gente manda, sim ou não? Você gosta do Silvio Santos, sim ou não? Olha, eu tenho certeza que praticamente todo mundo vai responder que sim, porque o Silvio é praticamente uma unanimidade no nosso país. Há anos, não, décadas, talvez século, não, século também já é demais. Então, galera, após vocês responderem essa pergunta, dar uma pausa, responde, vamos aqui falar sobre o que está acontecendo com ele, né? Pessoal, olha o seguinte, uma das grandes ferramentas de trabalho do Silvio Santos, e na verdade a maior delas, no poder de comunicação dele, é a sua voz. Ele mesmo falou em uma entrevista recente que essa voz é o que marca ele. Ele acredita também que se não fosse a voz, talvez não desse tão certo como deu. Então, em resumo da história, a voz do Silvio Santos é incomparável. Claro, muitas pessoas imitam, mas ninguém é igual ao Silvio Santos, ok? E ele está tendo problemas por conta disso, e até está aí cancelando gravações de alguns programas, alguns quadros, por conta disso, de problemas de saúde que teve recentemente. Aliás, há pouco tempo atrás, Silvio também teve um problema de saúde e voltou a ter. O apresentador, com a idade de 88 anos, voltou a ter uma forte gripe, e como eu disse, enfrenta dificuldades com a sua voz. Vai lembrar, galera, que o Silvio Santos, embora tenha uma saúde aí de ferro, né, todo mundo vê, mas vamos esquecer que ele tem 88 anos. Então, uma gripe a gente tem que sempre ter cuidado quando se chega a uma idade dessa. Informações que temos aqui é que ele teria ficado sem voz por um tempo, e acabou tendo que se afastar e repousar em sua casa para poder se recuperar até que ele esteja 100%. Então, pessoal, são as últimas notícias aqui que temos de Silvio Santos. Tivemos outras, colocamos aqui no canal, mas desde já que ele tem uma recuperação plena, né, das suas condições aí vocais e também da sua saúde, porque Silvio Santos é uma anonimidade. Eu tenho certeza que nos comentários tem muito mais sim do que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora, hein?